Bom, nesse vídeo eu vim trazer uma notícia em relação ao WhatsApp e eu queria mostrar pra vocês que não é bem assim como estão falando aí na internet a galera tá tendo uma forma bem mais diferente de divulgar isso que está acontecendo e eu quero mostrar pra vocês que tem algumas coisas aí que vamos dizer que não são verdades eu recomendo vocês terem esse vídeo até o final que aqui eu vou mostrar tudo o que está acontecendo com o WhatsApp Então vamos lá Saiu uma notícia em vários sites e blogs que o WhatsApp em breve vai funcionar sem internet então imagina você receber uma notícia que não vai precisar mais ter Wi-Fi ou colocar crédito pra mexer no WhatsApp Então você ia ficar curioso pra saber se é verdade ou quando é que vai ser lançada essa atualização no WhatsApp se você pesquisar agora no Google né nova versão do WhatsApp que vai funcionar sem Wi-Fi será que é possível mexer no WhatsApp sem Wi-Fi vai aparecer muita coisa relacionada a isso e pra quem não entende muito desse assunto vai acreditar né e não é bem assim na verdade o que está acontecendo é o WhatsApp vai ganhar uma função em breve que vai funcionar em qualquer dispositivo sem a necessidade do seu WhatsApp principal estar online o WhatsApp do celular então você pode ativar o seu WhatsApp no seu PC1, no seu PC2, no seu tablet né o mesmo WhatsApp em vários dispositivos e aí mesmo que o seu Android né o seu celular esteja desligado ou esteja com Wi-Fi desligado você ainda assim vai conseguir usar o WhatsApp né então seria essa notícia que eles estão tentando divulgar né de uma forma um pouco diferente né mas que na verdade não é 100% preciso né esse título que você vai usar o WhatsApp sem internet né você vai usar sem internet mas é no PC né em outro dispositivo Android que tem aí na sua casa né ou em outro lugar mas de qualquer forma é uma ótima notícia né porque agora você vai poder usar né o WhatsApp em qualquer lugar mesmo com o celular estando desligado né porque como vocês já sabem pra você usar o WhatsApp Web né você tem que deixar o Wi-Fi ativado do seu dispositivo principal né vou dar um exemplo você quer mexer no WhatsApp pelo computador né mas primeiro você tem que fazer tudo aquilo de código escanear código e tals né que tem no WhatsApp Web então você tem que deixar o WhatsApp do seu celular aberto né com o Wi-Fi ligado pra conseguir mexer no computador e se você desligar seu Wi-Fi do seu celular o WhatsApp Web do computador né desconectava e você não conseguia mexer mas com essa função que vai chegar mesmo você com o Wi-Fi desligado do celular o WhatsApp Web né do computador ainda continua rodando né ainda continua conectado então é essa notícia que estão tentando falar aí na internet mas que de uma forma diferente né que dá um entender que a gente vai conseguir usar o WhatsApp de qualquer forma aí né sem internet mas não o WhatsApp Web né que tá com essa mudança aí que não precisa mais de um dispositivo principal ligado né só ele sozinho vai dar pra tá mexendo mas então é isso né na descrição eu vou deixar um link né que lá foi onde eu tirei todas as informações pra fazer esse vídeo então você acessa aí né e tem uma base maior né de tudo que eu falei aqui né e talvez né eu deixe nos comentários fixado o link né do meu aplicativo né o aplicativo do canal que eu recomendo vocês baixarem né pra ter acesso a tudo o que eu vou postar aqui no canal né tá bem legal o aplicativo tá bem top né e eu fiz com o vídeo né que eu já postei aqui no canal que foi de como criar o aplicativo né a parte 2 então se não assistiu assiste né eu tô deixando aí no card ou na descrição beleza então eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo né qualquer dúvida vocês deixam aí nos comentários ou acessa mais uma vez aí o link na descrição que foi de onde eu tirei todas as informações pra fazer o vídeo né muito obrigado por ter assistido até aqui me ajudou demais beleza valeu falou fui tchau 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 tchau